Transcrição e Legendas Pedro Negri Essas pessoas que costumam brincar e até desafiar o desconhecido! Conheci Mojica pessoalmente em 2001. Naquela ocasião, disse a ele que gostaria de fazer uma retrospectiva de seus filmes. Passei então a frequentar seu escritório e me deparei com um vasto acervo de filmes e muitas HQs amontoadas em diversas estantes. Em uma dessas visitas, Mojica comentou sobre um filme inacabado, filmado em 1980, que estava perdido. As cópias originais simplesmente haviam desaparecido. E agora? Tuve o nome? Não, não, não! Sam, você está esperando o que você está fazendo. Sam, você está esperando. Amém.